Amigos internautas, sobram motivos para fazer instalar uma CPI para apurar ações e omissões eventuais do Presidente da República na coordenação ou descoordenação das medidas de enfrentamento à Covid-19. A determinação do ministro Luiz Roberto Barroso ampara-se tanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto na Constituição. Na jurisprudência, porque o Supremo já decidiu outras vezes de forma semelhante, assegurando o funcionamento do mecanismo de investigação, expediente que garante às minorias parlamentares o exercício do dever constitucional da fiscalização. O magistrado resguarda, assim, preceito constitucional balizado e conhecido. Não se trata de jabuticaba jurídica, como sugerem os aliados do Presidente. Vale observar ainda que a CPI tem objeto específico e determinado. Apurar falhas na política contra a pandemia e 35 assinaturas, 5 além do necessário à efetiva instalação da CPI. Pode-se alegar que seria o caso de o Supremo interpôs-se entre o Legislativo e o Executivo, determinando o cumprimento de medida que, em princípio, é de competência exclusiva do Congresso. A Corte já se manifestou de tal maneira em outras ocasiões, também em anos pré-eleitorais, como em 2005, e outros propriamente de eleição, como em 2014, com a CPI da Petrobras. De modo que o argumento segundo o qual a comissão se destina a desgastar politicamente o Presidente se fragiliza ante o histórico do próprio Legislativo e do Judiciário, em estados de tempos em tempos. Embora se reconheça que é sempre de bom tom que os congressistas se encarreguem de fazer valer eles mesmos o que lhes é facultado, o gesto do ministro Barroso não se confunde com intromissão. É decisão que cabe e está amplamente justificada, por várias razões. A gravidade do momento, com a escalada de mortes pela Covid-19 chegando a mais de 350 mil vítimas da doença, o comportamento reiterado do chefe do Executivo que, nesse último domingo, viu-se mais uma vez em meio a aglomerações, sem máscara, novamente fazendo pouco caso das medidas profiláticas adotadas por governadores e prefeitos e ouvidos moucos às recomendações das autoridades do próprio governo. Há quem afirme ser incômodo o funcionamento de CPI em tais circunstâncias e que a instalação da comissão seria o coroamento do fracasso do combate à pandemia. Engana-se. O fracasso deu-se bem antes, quando o governo negligenciou a compra de vacinas e minimizou o caos da falta de oxigênio em Manaus. O que se tem agora é a oportunidade de passar a limpo essa tragédia. Sigamos em frente, com força e fé.